Fala povão, muito bem, vamos continuar aqui com o nosso gameplay de After Us e chegamos chegamos no cenário que está acima, acima das nuvens de poluição dentro do mundo do After Us, estamos no meio das nuvens aqui na parte superior da fábrica e vamos finalizar a etapa para salvar, eu não sei porque o mapa está abrindo por baixo, eu realmente não estou entendendo isso, vamos salvar o espírito do El Puerco. Cara, teve um espírito, teve um espírito aqui que eu não sei como eu peguei ele, eu terminei a etapa, não consegui achar, aí quando terminei a etapa eu teleportei de volta para um ponto próximo e fiquei procurando ele e eu me joguei, eu me joguei em lugares em que eu morria, eu estava tentando olhar os vãozinhos no cenário, aí uma hora o jogo indicou que eu tenha pegado ele, eu não sei se o espírito sumiu por você ter voltado depois, mas não porque depois que eu voltei eu via ele no mapa, não tem? E as borboletas azuis indicavam que ele estava lá, de repente eu não tinha mais indicação, o jogo disse que eu tinha pego o espírito, eu não entendi nada, quando a gente passar pelo local eu vou acabar morrendo algumas vezes lá para tentar, para tentar entender o que que aconteceu, não tem? Cara, o problema desse cenário que nós estamos entrando aqui é que é uma construção labiríntica, não tem? É uma construção labiríntica. Aconteceu um bug lindo na jogada de preparação, vai ter um ponto em que você ter aquela, aquela, aquela poluição, aquela poluição líquida, ela vai começar a subir e descer e você tem que aproveitar os momentos em que ela desce para você acessar caminhos que ficam por baixo para você continuar. E... Aqui não tem nada, né? É, realmente não tem. E eu soltei essa luz, eu soltei a luz, só que a luz foi atingida pelo, pelo líquido da poluição que tava subindo e ficou preso. E tipo, o troço subindo atrás de mim, a bola de luz ficou presa, eu cheguei na parte superior do cenário, quando a gente chegar lá eu vou mostrar, né? E o jogo não me devolvia a bola de luz, a bola de luz ficou presa dentro da poluição e não, e o jogo não me devolvia. E ainda por cima tinha uma, uma das bolinhas de luz, de espírito que a gente tinha que pegar e também ficou lá. E não tinha como pegar ela se você não tivesse o... A bola de luz para lançar, não tem? Tá. A bola de luz que nós temos que pegar está aqui. O cenário dava para andar, mas a inclinação fazia a personagem começar a cair. Muito bem. Esse é o cenário mais diferentão que eu vi nesse jogo até agora, apesar de que o próximo vai ser pior ainda. A continuação é essa, esse vão aí. O próximo cenário vai ser o mais diferente de todos, né? Porque aqui ainda tem o... Ainda tem a... A gente tá numa construção, uma ruína flutuando no meio do céu, mas ainda tem a poluição fazendo parte do cenário, né? Cuidado. Pode você passar perto aí o... Os tentáculos já tentam pegar a nossa personagem, né? E tentáculos não são bons. Quando eu fiz a... Quando eu fiz a jogada de preparação do vídeo anterior, eu terminei nesse cenário aí atrás. Eu não cheguei aqui onde eu tô agora. Aí quando eu... Quando eu fui fazer a jogada de preparação, eu pensei isso, né? Quando eu fiz a jogada de preparação, eu achei que nós iríamos passar ali, ó. Achei que nós iríamos passar nessas outras pontes aí, ó. Eu achei que nós iríamos passar por elas. A gente ia ficar indo e voltando. Se vocês repararem, nós já andamos mais do que o tamanho total do bloco, né? O bloco que nós vemos quando a gente tá lá do lado de fora, ele praticamente termina aqui, ó. Aqui é o final daquele bloco que a gente tava vendo. Inclusive ali tem um pedaço faltando, ó. Eu achei que a gente ia passar por lá, mas nós não passamos. A partir do momento que você atravessar aquela grade ali, o jogo vai renderizar um novo cenário que não tinha como a gente ver. Ou seja, o bloco flutuante, na verdade, é maior. Tá mais pra um retângulo flutuante, hein? Aí, ó. Tem uma continu... Opa, eu vi pedaço do cenário lá longe renderizando atrasado. Tá, ó. A partir daqui a gente tem que subir por cima. Todos esses vãozinhos aí estão cheios de poluição. Caramba, quando essa personagem fica presa dentro desses vãos, ela começa a cair como se estivesse num buraco e o jogo disse que você morreu. O jogo declara você morto se você... Ó a luz, ó. O espírito ali pra gente pegar. Tá, esse aí é o lugar no... A partir de agora vai começar a subir e descer o líquido poluído. Tá, esse aí vai abrir as grades. Aí você tem que pegar de volta a bola de luz e acertar lá. Muito bem. Antes que as grades fechem. Eu não sei porque a grade impede a luz de passar, mas tudo bem. Como que tá o mapa? Cara, é... Essa da esquerda aí, ó. Essa aqui que eu tô tampando agora, tá vendo? Essa aí que foi o problema de achar. Parando... Parando pra pensar. Eu demorei tanto na jogada de preparação. Esse lugar não é tão grande. É porque eu fiquei... Eu fiquei indo e voltando várias vezes no cenário que vai tá depois dessa parede aí. O cenário que tá depois dessa parede. E eu não consegui achar a luz. Eu fui pra... Eu fui em frente. Eu fui em frente sem conseguir achar. E na procura eu acabei achando a outra... A outra luz que tem aqui. Tá bem escondida a outra luz. Mas como eu tava procurando por todos os cantos, eu acabei achando ela. Eu nem lembro onde tá. Aí, ó. Agora o líquido vai começar a subir e descer. Liberando esses caminhos aí pra gente. Nem adiantava eu descer ali que eu não sabia quando que o... Que o líquido ia subir. Quando a gente chegar na parte da frente ali do cenário. Eu não sei se é seguro pisar naquele... Pisar nesse... Nesse chão aqui com o líquido levantado. Porque tá tão perto... Que os tentáculos devem puxar você. Tá, tem um pra cá. Ah! Ui! Caramba! Tá subindo? Tá subindo. Tem alguma entrada aqui em cima. Ah, aqui, aqui. Tá ali, ó. Não dá nem pra ver, cara. Eu tava me jogando nesses vãos... Eu tava me jogando nesses vãos só por curiosidade, não tem? Aí, ó. Eu tava me jogando aqui por pura curiosidade. Na verdade, se você olhar bem... Tem um ponto por onde dá pra subir. Ah, seria aqui. Essa é a maneira certa de chegar nesse lugar. Mas, nossa... Mesmo já sabendo... Mesmo já sabendo, eu não... Eu não consegui ver, cara. Onde que era o ponto certo. Agora, aqui tem um problema. Na hora que você tirar a luz daí e a grade baixar... Não tem volta. Agora, deixa eu... Prestar atenção. Ó. Onde está essa luz? Eu me lembro de me jogar aqui, ó. Eu tava me jogando nesses vãos pra tentar olhar, não tem? Ah, que bom. Na hora que eu dei o respawn... O jogo tá dizendo que tá atrás dessa parede? Caramba! Fiquei sem ângulo de câmera. Que sacanagem. Eu não faço nem ideia, cara. De como que eu peguei essa luz. Eu voltei aqui depois e peguei. Ali, ó. Que estranho. Dava pra ver um cenário lá atrás. Dava pra ver que era um cenário aberto lá atrás. Agora eu não tô conseguindo ver nada. Peguei? Peguei. Olha, tava lá atrás e tinha que se jogar mesmo pra pegar. Por isso que quando eu tava me jogando e morri, eu não percebi. Eu me joguei e vi que tinha... Um cenário lá atrás e joguei a luz, não tem? Ela pegou e eu não tinha entendido como é que tinha sido. Agora eu vi. Pô, essa aí provavelmente é a pior... A pior luzinha que a gente teve que recuperar. Vai rápido. Muito bem. Beleza. Pegamos a... A luzinha mais difícil de conseguir aqui. Acho que já foi tudo, né? Ah não, tá faltando uma. Essa vai tá no ponto em que deu bug bonito lá que eu falei pra vocês. Nossa, eu fui e voltei nesse cenário. Pulei daquele outro lado lá, ó. Tem até parede pra você subir. O que é uma palhaçada de quem fez o jogo porque não tem nada ali. Ó, não tem nada lá, ó. Por aqui que ficou logo essa parede pra gente subir, velho. A continuação é por aqui. Esses ganchos aqui com essas correntes é típico, né, de matadouro. Aqui é o matadouro. Acho que é por isso que esse lugar é tão branco, né? Esse lugar tá tão branco por causa da... Por ele ser um matadouro, ele tem que ter uma... Uma condição higiênica melhor. Por isso que o cenário tá representado desse jeito. A parte viajada é que esse matadouro esteja flutuando, né? Mas eu acho que esse matadouro começou a flutuar. Ele começou a flutuar por causa do... Tá, vai começar a subir agora, né? Agora vai começar a subir o líquido sem parar aqui. Ó a luz lá. Só que o engraçado... Aquela luz ali, o engraçado é que ela vai... Ela vai subir junto com a gente. Eita, deu pra ver alguma coisa atrás da parede ali. Ó lá, ó. A luz começa a subir junto. Ela tá subindo por dentro do... Da grade. A gente tem que ir até algum ponto onde dê pra... Onde dê pra gente alcançar ela, não tem? É, mesmo esse jogo tendo... Essa versão do jogo tendo a compilação... Ainda dá uns probleminhas de desempenho. Sobe... Pelo que eu tô vendo, já acabou a grade, né? Acho que aqui já vai ser o ponto onde vai dar pra... Pra gente pegar. Deixa eu ver se a luz... A luz tá subindo, né? Foi aqui que deu o bug, cara. Tá, peguei. Peguei. Ainda bem que você não... Chegamos. Acho que parou de subir o líquido, né? Parou de subir. Essas árvores aqui, elas também são... Uma espécie de conquista do jogo. Mas eu devo ter deixado um monte pra trás, cara. Bem... Aqui... Como todas as áreas que a gente vai, né? Sempre tem o final do cenário. E depois do final do cenário, tem uma área extra. Que é só pra você passar... E chegar no espírito, né? Aí, ó. O mapa acabou. O mapa acabou. E agora a gente tá naquela parte não mapeada. Que chega no... Nossa, eu nunca vou esquecer da parte não mapeada da... A parte não mapeada da águia. Lembram? Que era um monte de gaiolas que você abria o teto da gaiola usando o poder da natureza. E essa parte aqui é chatinha. Aqui é onde estão os corpos dos porcos embalados e congelados. Lembra muito as crianças embaladas pra serem devoradas no Little Nightmares, lembram? Igualzinho, na verdade. É aquele mesmo pacote enrolado com cordas em volta. Só que aqui são os porcos. Do... Cara, é difícil você achar informações sobre esse jogo na internet por causa do conteúdo do jogo. A maioria das pessoas na internet não gostam desse jogo aqui por ele ser uma crítica ao consumismo. Estou perdendo um jogaço, cara. A partir do momento que você tá em cima do... De um dos pacotes, ele não vai abaixar com o poder da natureza. Só os que estão em volta que vão abaixar. Agora eu tenho que me lembrar quais são os pacotes que vão me levar lá pra cima, não tem? Tem um caminho específico que você tem que fazer. Eu fiz um caminho aqui que não me levou a lugar nenhum, cara. Eu cheguei num lugar que não tinha mais nenhum que eu alcançasse, não tem? Mas eu acho que aqui pelo meio é o caminho certo. Esses grandões aí você não tem como baixar eles. Sempre pule naqueles que são mais altos. Esses mais altos aí que vão... Que vão alcançar... Vão chegar perto dos que estão mais acima. Pra você continuar a subida. No caso, eu cheguei num que tá tão alto que ele não vai. Ele não vai pra lugar nenhum. Então, vamos nesse aqui. E vamos abaixar esse... Esse que tá aí a frente. Não, 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 não. Ai, consegui, consegui. Tem alguns que sobem mais rápido. Oh! Não só sobe mais rápido, mas sobe mais alto. Beleza. Esse aqui não tem nem necessidade de ficar abaixando. Tem que chegar numa saída que tá lá em cima. Deixa eu ver... Olha lá a saída. Bem, agora é só você encontrar... Os que estão mais altos e... E subindo por eles. Quando tiver alguns altos demais, como esses aí, ó... Você abaixa eles. Parece que aquele terceiro ali veio de mais alto ainda, hein? Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver se ele vai subir mais que os outros. Beleza. Já dá pra subir por esses aqui. E essa... Chegamos. Essa... Essa cena me enganou. Lembra? Sempre que ela solta o espírito... Sempre que ela solta o espírito, ela... Aparece direto o espírito do animal que ela tá salvando, né? Essa cena aqui tá realista demais, cara. Tá realista demais. A garganta do porco aberta. Pra ele sangrar até a morte. Essa cena vai ser um pouquinho mais... Triste do que o normal desse jogo. Ela vai soltar o espírito do porco, né? Só que olha a surpresinha. É, tá demorando pra vir. Cara... Veio os espíritos dos filhotes primeiro. Eles estavam presos ali junto. Caramba, mano. Muito bem. Eu não faço ideia do que vai acontecer no final desse jogo, cara. Ainda bem que a gente já eliminou uma boa parte dos gameplays aleatórios. Isso vai fazer com que a gente... O intervalo entre os games fique bem menor, né? Então não vai demorar muito pra ver o próximo episódio. Eu já sei qual vai ser o próximo que eu vou. Inclusive eu já até corri um pouquinho pelo próximo cenário. Pra... Pra dar uma mini familiarizada, né? Mas foi só o início, não tem? Cara, quando você anda por um campo aberto desse jogo... E você não faz ideia de como que vai ser as áreas internas dos cenários, né? É isso que me impressiona nesse jogo. As áreas internas são totalmente diferentes das áreas externas. Você espera que a construção vai ser de um jeito específico, mas não é. Beleza. É... Vamos direto pro próximo cenário pra gente começar dentro do local no próximo vídeo. Vocês já aproveitam e vamos ver como que vai pra lá, né? É... Deixa eu ver. Tá faltando ali o... É o urso? Aquele bicho lá na frente? É o urso, né? Aqui tem um cervo. Tá aqui o El Puerco. Nós viemos lá da abelha. Terminamos a região das fábricas. Vamos... Olha aí, ó. Nós viemos por esse lado, né? Apesar de que o que a gente vai fazer vai ser o contrário, né? A gente deveria pegar um trem do lado direito do cenário. Mas a gente vai pegar um trem do lado esquerdo. Ué, mas você veio do lado esquerdo aí pelo mapa. Sim, mas... Dentro do cenário eu vim pelo meio. Então, é só... Quase todas as entradas de cenário desse jogo possuem algum outro método. Aí, ó. Eu vim por esse trem aí. Do lado direito, que faria sentido, não tem nada. E do lado esquerdo tem uma outra linha de trem. Eu até mostrei ela pra vocês em alguns vídeos atrás, né? Quando a gente tinha acabado de chegar nesse lugar. Podem vir dois... Dois trens nesse lugar aqui. É só a gente ver qual que tá chegando primeiro. Cara... Se vocês olharem pra cima do cenário e prestarem atenção, dá pra perceber o bloco que tá flutuando lá no céu. Dá pra ver ele através das nuvens. Dá pra ver ele. Eu não lembro qual foi o ângulo exato do cenário que eu consegui ver. Mas dá pra ver. Chegou o trem. O legal é que pelo menos na jogada de preparação, ó. Eu vou ficar aqui na... Na parte da frente do trem, ó. Quando eu chegar no próximo cenário, o jogo vai me dropar. Olha lá, ó. Dá pra ver, ó. Dá pra ver o bloco flutuando lá em cima, ó. Dá pra ver a parte de baixo dele flutuando lá em cima. Mas como é que eu ia saber que ele tava acima da poluição, cara? Que ele tava no céu azul. Esse detalhe me surpreendeu. Muito bem. Pegando essa saída alternativa aqui da fábrica, a gente vai pro próximo cenário. Ó, ela dropando bem na ponta do... Do trem, ó. Que legal. Cara... Chegamos no deserto. O que é aquilo lá na frente se mexendo? Ah, é um... É um moinho. Tornado de areia. Esse cenário tem um monte de... Nós vamos ter que ir e voltar nesse cenário aqui várias vezes. Nós vamos ter que ir e voltar várias vezes por causa do... Do... Porque tem aquelas árvores pra você pegar, não tem? Deixa eu ver. E já apareceram as bolinhas. Deixa eu ver se a gente consegue ver daqui. Não, não dá pra ver. Mas naquela direção lá, ó. De onde tá aquela casa e aquele moinho, tá vendo? Tem um... Olha lá. Vou colocar na reta da cabeça da personagem, ó. Esses dois aqui. Um pouquinho à esquerda de onde eles estão, tem uma caixa d'água. Se você abrir a caixa d'água e pular dentro dela, você vai pra um cenário de água. Mas eu acho que aquele cenário de água não é o mesmo cenário de água que a gente já passou. Eu achava que era, mas não era não. Deixa eu olhar aqui no mapa. Ó. Ali tá... Ah, a gente foi pro cenário do tubarão, né? Cara, o cenário do tubarão é lá longe, mano. Sim. A rota que nós temos que pegar, agora que nós chegamos no deserto... Ó, se você pegar o caminho azul, você vai em frente. Tem uma rota secundária que leva a gente lá pro urso. Não sei onde é essa rota. Não sei. E se entrar na caixa d'água, que eu falei pra vocês, eu vou mostrar isso no próximo vídeo, você vai pro cenário de água da baleia. Muito bem. Tem duas saídas a mais aqui. Fora o caminho pra onde a gente veio, né? Que veio lá do... Da fábrica. Muito bem. Esses aqui são os três últimos animais, né? Tá faltando o cervo, a baleia e o urso pra gente desbloquear. E lá na rota pro tubarão, eu deixei sem terminar o caminho do lixão que nos leva pro urso também. Tem duas rotas pra chegar no urso. Só que uma delas eu não faço ideia. Bem, eu não explorei esse cenário pra baleia ainda, né? Próximo vídeo... Eu sei onde tá a passagem que leva pra baleia, mas... A passagem que leva pro cenário do urso... Eu nem sei qual que é o cenário do urso, né? Mas tem alguma outra saída escondida aqui. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage desejos do CatUni, que tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui! 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 Fui!